Olá, aqui é o Denilson Barbosa e hoje eu quero responder uma pergunta bem simples para vocês. A pergunta seria o seguinte, é possível aprender inglês por conta própria, estudando em casa, estudando com materiais de internet, sem precisar frequentar uma escola de inglês? Bom, a primeira resposta mais imediata que eu posso dar para você é que sim, é possível você aprender inglês por conta própria, estudando com toda a tecnologia que você tem hoje, com os materiais que você tem disponíveis na internet e você não precisa realmente passar anos numa escola tradicional de inglês, frequentando a escola, frequentando as aulas para aprender inglês. Bem, e para isso eu queria dar um argumento que é fundamental para você entender como que é possível e por que que é possível aprender inglês por conta própria, estudando a partir de casa, a partir da internet, Bem, a questão está no vocabulário. Você precisa focar inicialmente na construção de vocabulário. Então, ao contrário do que muitos pensam, a maioria das pessoas tem uma tendência a procurar exercícios, exercícios de gramática, ou fazer muita atividade de completar frases, exercícios escritos e etc. Então, isso não é exatamente muito produtivo. O mais produtivo é você formar uma boa base de vocabulário e trabalhar em cima da leitura e da leitura de textos com áudio principalmente, porque aí você aprende a forma falada também daquele vocabulário que você está estudando. Então, vamos lá. Primeiro que o vocabulário é a base de tudo, é como se fossem os tijolos para uma construção. Então, a primeira preocupação que você precisa ter é formar uma boa base de vocabulário. E aí, como que se começa a construir uma boa base de vocabulário? Primeiramente, existe um grupo de palavras em inglês que são chamadas de cognatos. O que são os cognatos? Cognatos são palavras que são muito parecidas. Algumas são idênticas ao português e que têm o mesmo significado. Existem os falsos cognatos, que são palavras parecidas com o português, mas têm um significado diferente. Mas eles são, de certa forma, até pouco numerosos em inglês. Então, é bem melhor você confiar na maioria dos cognatos do que desconfiar de todos eles. Os falsos cognatos você vai aprendendo ao longo do tempo. Então, esse grupo de palavras, os cognatos, eles podem representar, dependendo do tipo de texto, de 20% até 40% do vocabulário do texto em inglês. Então, você não pode dizer que não sabe nada de inglês. Você, de início, para quem está começando, ao pegar um texto, por exemplo, você tem que reconhecer pelo menos 20%, 30% ou 40% do vocabulário. Eu digo isso porque, por exemplo, se você pegar textos literários, você vai encontrar cerca de 20% de vocabulário, porque textos literários tratam de questões do cotidiano, diálogos, etc. Então, tem menos cognatos. Onde é que nós encontramos mais cognatos? São nos textos acadêmicos. Então, para quem está procurando ler, para ler textos para a universidade, para a pós-graduação, para o mestrado, para o doutorado, você vai encontrar um percentual bem maior, porque as palavras científicas todas vêm, boa parte delas, pelo menos a maioria, vem do latim. Então, elas têm uma origem comum. Então, assim como as do português vieram do latim, as do inglês também vieram. Então, você já, de início, pode contar com esse grupo de palavras, que são os cognatos. Agora, há um vocabulário básico do inglês, e esse é o ponto mais importante, um ponto fundamental, que é o seguinte, se você tiver um vocabulário com as palavras mais frequentes do inglês, e eu diria cerca de 300 palavras, e existem estudos que provam isso, essas 300 palavras mais frequentes do inglês, elas significam cerca de 60% de qualquer conteúdo de inglês que você vier a ler. Então, isso é muito importante. Aprender o vocabulário certo é muito importante. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você começa os seus estudos de inglês pela via da leitura, estudando textos, estudando textos com áudio, e ganhando vocabulário gradativamente, naturalmente, você vai aprender primeiro essas palavras mais frequentes do inglês, porque elas são realmente muito frequentes. Então, num curto espaço de tempo, você vai ser capaz de atingir essas 300 palavras, e é importante você acreditar que 300 palavras é um universo muito pequeno de palavras. Nós, como adultos, temos cerca de 50 mil palavras na nossa língua. Então, 300 palavras é realmente muito pouco. Então, depois de algum tempo que você tiver cerca de 300 palavras, essas mais frequentes, que você já absorveu para o seu vocabulário, contando com os cognatos, você pode atingir porcentagens de vocabulário de um texto de 80%, 90% e etc. Então, é óbvio que isso ainda não é tudo. Isso ainda não é 100% de vocabulário. Mas já dá uma margem suficiente de vocabulário para que você comece a ler textos e entender as ideias principais. E ao entender as ideias principais, você vai gradativamente pelo contexto ou pela formação de listas, de formação de listas de palavras, você vai gradativamente aumentando o seu vocabulário. Então, é um processo natural. Basta você se manter em contato com o inglês de forma frequente, através da leitura, através da escuta, de áudio, e você vai naturalmente atingir. Então, é importante você ter persistência, obviamente, e trilhar esse caminho, esse caminho via leitura, via áudio. Obviamente, você pode depois partir para o estudo formal da língua para entender como que esse vocabulário é conectado gramaticalmente e partir para estudos de gramática. Mas o fundamental, inicialmente, é formar vocabulário e não partir do conhecimento das regras, do idioma, das regras gramaticais. Bem, e para ajudar as pessoas a começar a estudar dessa forma, eu publiquei um guia de estudos, e nesse guia de estudos ele dá o passo a passo sobre como você começar a ler estudando, como você formar a lista de palavras, como você utilizar o ANC, que é um sistema em que você pode criar nele lista de palavras e aprender as palavras novas. Então, para fazer o download do guia, basta você clicar no link que aparece aqui abaixo ou acima do vídeo, que ele vai encaminhar você para a página de download. Então, é um material bem prático, que você pode colocar em prática hoje. Então, você não tem por que ficar mais perdido sobre como começar a estudar inglês. Então, o primeiro passo que eu recomendo é esse. Baixe o guia, comece a colocar as ideias em práticas e você vai ver que gradativamente, naturalmente, e até de uma forma bem mais divertida, menos estressante, você vai começar a ganhar vocabulário em inglês. E aí, tudo o que você lê, os textos, materiais, reportagens, etc., vão começar a fazer sentido. Ok? Bem, então, espero que você tenha gostado dessa dica. Espero que você aproveite o guia de estudos, e queria pedir só mais uma coisa para você. Não deixe de se inscrever no canal para que você possa receber as próximas dicas de inglês que estão por vir. E também, obviamente, não esquecendo, não deixe de curtir o vídeo, caso você tenha gostado do que veio aqui hoje. Bem, então é isso. O recado foi dado. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.